Bom pessoal, o segundo vídeo de vendas de hoje, sexta-feira, dia 5 do 5 de 2023 Bom, pessoal, o segundo videogame que eu estou vendendo hoje é esse Mega Drive 3 Completamente modificado e todo restaurado Não tem nada para fazer nesse videogame Esse videogame é o que tem a saída para o Mega Drive CD ou Sega CD Deixei sem a tampinha, mas eu tenho a tampinha dele aqui Foi só para vocês verem que realmente ele tem a conectividade com o Sega CD O que esse videogame tem? Bom, ele tem a plaquinha mod vídeo componente Coloquei aqui um conector bem discreto Ele tem o mod USB-C Ele funciona, é o cabo AV normal Funciona um cabo SCART Tem aqui o LED indicador RGB Videogame foi trocado todos os capacitores Porque os recapeiros amam Então já quebrei o galho deles Falar nisso aí Bom final de semana para você, meu amigo rei do Recap E também um bom final de semana para o seu professor O engenheiro do YouTube Vamos lá pessoal Eu vou ligar esse videogame aqui agora e fazer os testes para vocês verem Prontinho pessoal Vou fazer um teste para você Esse videogame também tem desbloqueio de região Esse aqui é um jogo europeu Ele não funcionaria nesse Mega Drive Vou ligar ele E olha a mensagem que ele dá quando o videogame não é desbloqueado Está vendo lá? Não passa dessa tela Então o que vocês tem que fazer? Basta desligar o aparelho Deixa eu mostrar para vocês onde está a chave de desbloqueio É exatamente aqui Onde era o 220 e o 110 Basta vocês colocarem 110 E ligar o aparelho Escuta que vai ver o barulho ali Do som Prontinho Só voltar de novo 220 220 Que não é chave de 220 Mais E olha lá Funcionando perfeitamente o jogo europeu Bom Vou fazer o teste agora No mod Video componente Para vocês verem A qualidade de imagem No vídeo componente Olha só o áudio vídeo O joguinho em áudio vídeo Bom Vamos lá agora no mod Video componente Bom pessoal Agora O videogame Vou ligar na televisão Mod vídeo componente Como vocês podem ver Vou testar aqui agora Com o joguinho americano Para vocês verem Que funciona também O americano Deixa eu pegar aqui O Sonic Aquele aqui Olha só Sonic 2 Americano Ou nacional Como faz Vou ligar Pode ver que a televisão Está em vídeo componente Vamos lá Liguei Olha lá 720p Por 240 Pessoal A imagem Fica Excelente Olha lá Muito show De bola A imagem Tá pessoal Olha só a qualidade Olha só pessoal Linda 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 Então vamos lá pessoal Mod Video componente Instalado Mod Carregador De celular Instalado Com sucesso Todo Recap Feito Placa Lavada Retirada Toda Oxidação Videogame Que vai rodar Anos e anos Esse videogame Aqui é Pronto Para você Ligar ele No Sega CD Videogame Maravilhoso Todo Perfeito Sem nada Para fazer Estou vendendo Por 450 reais Pessoal Bom Agora eu vou te mostrar Para vocês O próximo vídeo De um Mega Drive 3 também Porém Por um preço Bem melhor Bom Vamos lá Deixa eu desligar Bom Vamos ao próximo Videogame Para venda Pessoal Isso aqui é um Mega Drive 3 Mega Drive Da Tectoy Mesmo Olha só Tectoy Olha o que Esse videogame Tem pessoal Bom Ele tem aqui O mod USB-C Não precisa usar Mais fonte Tem dois LEDs Aqui RGB Ele funciona Também O cabo Audio Vídeo Normal Esse videogame Está com Todo o recap Feito Placa Lavada Tirada Toda a oxidação Vamos ligar Esse videogame Agora E mostrar Para vocês O que ele tem Primeiro Vamos ligar Ele sem cartucho Para vocês Verem Os jogos Na memória Que esse videogame Tem Prontinho Agora Sem Vou mostrar Para vocês Os jogos Que tem Na memória Desse Mega Drive Pessoal Vamos lá Olha ali Esse videogame Tem 30 jogos Pessoal Deixa eu passar Rapidamente Para vocês Verem Já vai Com 30 Jogos Na memória Pessoal E só Jogo Filé Tá Como também Está filé O preço Desse videogame Olha só Que lindo Bom Ele também Funciona Jogos Deixa eu Dar um Start Aqui Para vocês Verem Que funciona O jogo Perfeitamente E esse videogame Também Pessoal Ele Funciona Jogos De Cartucho Também Tá Eu vou mostrar Para vocês Já Olha só Para vocês Verem Que funciona O jogo Da memória Perfeitamente Sonic 1 Deixa eu cortar Aqui Dar o Start De uma vez Aí Funcionando Perfeito Pessoal Vamos agora Colocar o joguinho De cartucho Para vocês Verem Que também Funciona O cartuchinho Olha o LED Lá atrás Como é que Brilha Pessoal Olha ali Sonic 2 Do cartucho Funcionando Perfeitamente Pessoal Bom Pessoal Procura A gente Aí O interessado Pode ligar Para o telefone Pode mandar Uma mensagem Pelo zap Hoje Ainda Que eu Estou Atendendo Tá 024 99 99 60 2 71 Beleza Pessoal Aguardo A ligação De vocês Aí Preço Excelente Apenas 250 Reais Pessoal Muito barato O videogame Tá Bom Aguardo A ligação De vocês Galera Um abraço A todos Bom final De semana Se divirtam Comam Bastante Churrasco Aquela Picanha Maravilhosa Que o Nine Prometeu Rei Do Recap Boas Aulas Com Seu Engenheiro Do Youtube Valeu Pessoal Prometeu Prometeu Obrigado.